Conto um conto apresenta de Anne Frank do livro Contos do Esconderijo A Pequena Vendedora de Flores Narração Marcelo Fávaro 20 de fevereiro de 1944 Todas as manhãs a porta da casinha situada nos limites da aldeia se abre às sete e meia E uma menina muito pequenina sai carregando duas cestas repletas de flores em cada braço Depois de fechar a porta, ajeita as cestas nos braços e inicia seu dia de trabalho Os habitantes da aldeia, que respondem ao aceno sorridente de cabeça que a menina vai distribuindo ao passar, sentem pena dela Esta estrada é muito longa e o serviço é pesado demais para uma criança de 12 anos, pensam eles Mas a garota naturalmente não conhece os pensamentos dessas pessoas que lhe são próximas Simplesmente, e o mais rápido que suas pequenas pernas permitem, ela continua andando E andando A estrada que conduz a aldeia é de fato muito longa Ela demora pelo menos duas horas e meia, num passo firme para percorrê-la aí Com duas cestas pesadas, não é fácil Quando por fim quase se arrasta pelas ruas da cidade, está exausta E é somente a perspectiva de logo poder se sentar e descansar que a sustenta Mas essa pequena é corajosa E não diminui a marcha até chegar ao seu lugar no mercado Então se acomoda e espera Espera Às vezes ela espera o dia inteiro porque Não é sempre que aparecem pessoas dispostas o suficiente Para comprar algo da pobre florista Com muita frequência, quando chega a noite Crista é obrigada a carregar de volta para a aldeia Suas cestas, ainda quase cheias Mas hoje as coisas estão diferentes É quarta-feira e o mercado está extraordinariamente cheio e movimentado Próximas a ela, outras vendedoras apregou suas mercadorias E a menina não ouve nada além de vozes zangadas e ranzinzas Os transeuntes dificilmente escutam Crista Porque sua vozinha alta se perde em meio à algazarra do mercado Mesmo assim, o dia inteiro Crista não para de gritar Belas flores, dez centavos o buquê Comprem minhas belas flores Algumas pessoas que ao terminarem suas compras Se dão ao trabalho de olhar o interior das cestas Pagam de bom grado dez centavos por um daqueles pequenos e encantadores ramaletes Ao meio-dia, Crista se dirige para o lado oposto da praça do mercado Onde o proprietário de uma barraca de café tem o costume de lhe oferecer de graça Uma xícara cheia com bastante açúcar Para esse homem generoso, Crista reserva sempre suas mais belas flores Então retoma mais uma vez o seu lugar comum E começa novamente a pregoar sua mercadoria Por fim, lá para as três e meia da tarde Apanha suas cestas e volta para a aldeia Agora ela caminha bem mais lentamente do que na ida Crista está cansada, muito cansada O trajeto da volta lhe toma três horas inteiras E são então dezoito e trinta Quando a final chega à porta da velha casinha No interior, tudo ainda está do jeito que deixou Deserto, frio e em desordem A irmã com quem divide a moradia Trabalha na aldeia desde manhã cedo até tarde da noite Crista não pode se dar ao luxo de descansar Nem bem chegar em casa E logo começa a descascar batatas e a limpar legumes A irmã chega do trabalho às dezenove e trinta E finalmente elas então se sentam e comem alguma coisa Às vinte horas da noite A porta da casinha se abre novamente E mais uma vez a menina sai com as cestas nos braços Agora ela se dirige aos campos, nas redondezas Não precisa ir muito longe Logo ela se inclina para a grama e colhe flores Flores de todos os tipos Pequenas e grandes E todas vão para dentro das cestas O sol quase já se pôs Mas a criança permanece ainda sentada na grama Recolhendo o suprimento para o dia seguinte Por fim, a tarefa está concluída As cestas estão cheias O sol se pôs Crista se estende na grama Com as mãos entrelaçadas sobre a cabeça E o olhar para o céu Este é o seu quarto de hora favorito E ninguém pense que a pequena vendedora de flores Que trabalha com energia Está insatisfeita Ela não está E nunca vai estar enquanto puder todos os dias desfrutar Desse breve e maravilhoso descanso No campo Entre as flores e sob o céu que escurece Crista está contente A fadiga se foi O mercado se foi As pessoas se foram A menina sonha E pensa apenas na bênção que é desfrutar Todos os dias desse breve momento Sozinha com Deus E com a natureza Fim do conto Olá, meu nome é Marcelo Fávaro E eu sou o seu narrador de todos os dias Seja muito bem-vindo Eu queria e trouxe esse conto justamente hoje Primeiro, estamos nesse momento No dia 5 de março de 2022 Nos caminhando Já é o décimo dia de conflito na Ucrânia E é claro que todos nós sabemos O quanto é hipócrita nós Apenas falarmos dos conflitos que ocorrem Nesse momento, já que é um país do leste europeu E não de outros conflitos que ocorrem Em todos os lugares do mundo Sobretudo na África É claro que nós temos essa consciência No entanto, não há como negar Que este conflito nos afeta mais diretamente Por estar na mídia todo momento E economicamente também nos afeta E nos obriga a refletir sobre esse assunto O quanto é terrível uma guerra E a maior guerra que nos chegou até hoje Por meio da mídia Foi exatamente a segunda guerra E uma das visões que eu mais me interesso É aquela por quem estava do lado mais frágil Eu leio esse livro da Anne Frank Na sala de aula com os meus alunos De sétimo e oitavo ano Porque eu acho essencial Antes de você se tornar um adulto Que você entenda Já que apenas a matéria de história Trata desse assunto E eu acho que história é um erro nós pensarmos Que se trata do passado Quando a gente fala assim história Matéria de história, licenciatura de história Se trata de eventos que já passaram Quando na verdade são eventos que vão vir ainda E a gente usa os que já ocorreram Para ter uma postura diferente para os próximos Então ela tem mais a ver com o futuro Que virá E assim a gente de posse dos conhecimentos passados Temos uma nova postura diante dos futuros E a literatura se encarrega de uma maneira Muito especial de tratar desse assunto E só quem leu O menino do pijama listrado Só quem assistiu O Benini Fazendo a maravilhosa A vida é bela Só quem leu e releu E lê todos os dias O diário de Anne Frank E esse conto do esconderijo Eu acho de um lirismo muito grande E tem pais que lutam todos os dias Para proibir professores de ler O diário de Anne Frank Por uma bobeira Uma besteira E eu acho isso abominável Queimar livros Proibí-los É uma leitura tão necessária É incrível pensar nisso Bom Olhe aqui Sobre esse ponto de vista A visão da mulher Da menina Da jovem Num conflito armado É muito terrível Que alguém Nós estamos num dia Aqui em especial Onde estourou Um Sabe Eu não quero nem falar Sobre isso Mas eu achei necessário Nós refletirmos Sobre esse assunto Da mulher no conflito Qual Como ela se sente Desesperada A menina Precisa caminhar Horas e horas Com duas cestas Pesadíssimas na mão E ela tem só 12 anos E mesmo assim Ela consegue Desfrutar Todos os dias Desse breve momento Sozinha Com Deus E com a natureza Como a Anne Frank Conseguiu Encontrar Lirismo Dentro de todo Esse panorama Horrível Ediondo Que foi O verdadeiro terror Ele está aí Nos fatos reais Nas guerras Nas abominações E quem Consegue ver Algo Excitante E olha Que eu consigo imaginar Muitas coisas Eu já escrevi Muitas histórias Diferentes E nunca pude Chegar nesse Bom Bom Sinceramente Eu não gosto de entrar Em assuntos muito polêmicos Aqui Porque a própria literatura Faz esse papel por mim Eu não preciso Dizer nada Na minha boca Eu só queria que a gente lesse Ouvisse Essa menina que sonha E pensasse sobre ela Com muito carinho Com muito carinho mesmo Como se fosse um anjinho Assim Que a gente Sonha e reza Para que Outras meninas No futuro Não precisem Passar por isso Então até a próxima Tchau 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 Tchau